Eu comecei a usar droga com 13 anos, né? Comecei a perceber os status, né? Foi falado aí o gramô, crescer os escolados, né? Aí comecei fumando, baseado, e aí começou a entrar as drogas mais pesadas, aí comecei a usar droga com 13 anos, comecei a traficar com 17, e aos 25 comecei a abastecer a cidade. E aí foram várias tretas desse decorrer do caminho, né? Várias tretas, várias situações, preso várias vezes, apanhando de polícia toda hora, porque eu não andava com as drogas, né? Eu tinha mais ou menos uns 40 funcionários, entre mulher e homem, né? Então eu não andava com droga, eu deixava com eles as drogas, eu só pegava o dinheiro, as mulas, né? Deixava guardado em certos locais, pra depois eu fazer o pagamento das peças que eu pegava, pra depois tirar o meu. Eu pagava primeiro os fornecedores e depois eu tirava o meu. Só que o meu mesmo, eu gastava tudo. Não era um cara que queria comprar carro e queria comprar casa, não, era um cara da noite. Eu gostava de sair pra noite, eu não saia das boates. Gostoso, hein? Balada a vários drinks, pá, que paró que... Gostava tudo, boate, meu negócio era boate, piscina. Várias noites. E eu era casado, casado com a Claudinha, uma guerreira que tá do meu lado até hoje, passou várias situações. E a minha convenção foi através da vida dela e do meu filho, foi a família, né? Que eu vivei nessa situação. Quando eu casei, ela ficou comigo ainda. Quando ela engravidou, ela falou pra mim, ó, eu não quero essa vida pro meu filho. Ou você muda, ou eu vou embora. Só que quando nós não temos um encontro com Jesus, nós não temos como se libertar. Você vê o produto, você vê a droga, você tem como se dizer não, porque você é escravo daquilo. E todas as vezes que vinha as propostas, as lojinhas, o dinheiro chegando, eu voltei a fazer tudo de novo. Só que ela cumpriu a palavra dela, foi embora. E ficamos separados seis anos, né? Ela teve o nosso filho e tal, acompanhava ela. E ela me acompanhando, porque ela tinha esse vínculo com o nosso filho. E aí, com 32 anos, eu fui preso, né? E na cadeia, ela voltou comigo na cadeia, foi me visitar. E aí eu falei pra ela, quando eu vim com o meu filho, eu falei pra ela que eu não achava justo ela tirar a cadeia comigo. Porque eu não fui um cara legal lá fora, eu não fui o marido que ela esperava e tal. Só que ela olhou pra mim e falou assim, ó, você me abandonou lá fora, só que eu não vou te abandonar aqui dentro. Pois tem certeza? Ela falou, tenho. Falei, acabei de chegar, não sei quanto tempo eu vou ficar. E ela falou, não, eu vou ficar com você. E aí, foi passando os anos, né? E eu preso, só que o meu filho já tinha aceitado Jesus com cinco anos de idade. Ele foi numa igreja com a minha mãe. Aí o pregador ministrou a minha vida ali pra ele. Deus falou com ele, através da minha dificuldade. E falou, quem tá com o pai e sofre com isso, vem aqui na frente. E Jesus vai libertar seu pai. E ele foi com cinco anos. E através dele, levou a minha esposa. A minha esposa também aceitou Jesus. E foi nesse caminho. E na cadeia, ela entrava lá e falava, Roberto, você usa droga? Eu falei, não, não uso nada. Você bebe? Eu não bebo nada. E eu usava, bebia mais lá dentro do que aqui fora. E quando chegava o dia de visita, eu falava pra rapaziada assim, ó, quando tiver com visita, não me chama, quando tiver com visita. Pra poder ela não descolar o meu movimento lá dentro. Pra ela não me abandonar lá dentro. E a palavra do Senhor diz que ele não deixa nenhum dos deles se enganar nem confundido. Como eles já estavam buscando no Senhor, Deus não é permitir que eles fossem enganados por mim lá dentro. E um certo dia, o rapaziada começou a me chamar. Começou a falar. E me chamaram. Me chamaram. Meu aprendido era Hulk antes. Me chamando, me chamando. E ela falou, vai ver o que eles querem, né? Aí eu fui ver o que eles queriam. Aí tinha um produto já pronto pra mim. E aí, como eu não era liberto, eu era escravo daquilo. Nem pensei neles. Foi e usei. Quando eu usei, já pegou. Fiquei já a milhão por causa do produto que eu usei. E demorei uma hora pra voltar pra cela. Aí pensou, a mulher vai te visitar. E fico uma hora te esperando na cela. Cadê o cara? Meu cara fugiu, deixou eu aqui. Quando eu entrei na cela, ela já me viu. Ela percebeu na hora. Ela falou, não acredito que você usou. Eu falei, não usei nada. Aí o usuário de drogas sempre quer manipular a família. Sempre quer ter a razão e tirar a razão da família. E eu tentei fazer isso. Só que nesse dia, nós começamos a gerar uma discussão. Aí o meu filho pulou de frente comigo. Olhando pra mim com seis anos de idade. E falou, pai, sabe o que a gente passa pra entrar aqui dentro pra te ver? E o senhor recebe nós desse jeito. Aí mostrou a comida que ela fazia pra mim. Ela falou, sabe que hora que a minha mãe foi dormir depois de fazer essa comida que o senhor não vai comer? Aí eu falei, filho, filho nada, pai. O senhor mentiu pra nós. Aí nessa hora ela pegou na mão dele e saiu. E eu não poderia segurar eles, que ia gerar uma situação na visita. Só fiquei observando eles ir embora. E o que me deixou mais chocado foi ela puxando ele e ele olhando pra trás, chorando. Aquele olhar decepcionado pra mim. E aquilo ali acabou comigo. Porque os parceiros, os caras que colavam comigo, ninguém nem mandava nenhuma tarifa, nenhum sedex, nada. Nenhum sabonete mandavam pra mim. Então eu tava na cadeia tirando minha cadeia sozinho. Se não fosse ela se reconciliar comigo, eu estaria abandonado. E aquilo foi muito forte pra mim. E aí eu andando na quadra, eu não entrava na igreja na cadeia, eu não ia na igreja na rua. As tiazinhas do coque me entregavam panfletinhos, me vinculizando. Eu enrolava os panfletinhos pra cheirar cocaína. Onde é que você puxou a cana? O que é tiazinha do coque? Eu passei em vários lugares. Vários de CDP. Eu não fui pra longe porque eu tinha muitos B.O. Eu tinha que sumariar tudo aqui. O que é tiazinha do coque? As irmãzinhas crentes, né? Os crentes. Os crentes, as irmãzinhas que usam coque. Eu uso coque também. Ela passa, tu já pode ir lá. Ela passa pra te ajudar. Então o que acontece? E aí aquilo ali foi mexendo muito comigo. E antes de acontecer isso, eu ganhei uma bíblia de um rapaz da população, me deu uma bíblia. E guardei, falando, a bíblia é bom, deixa eu guardar ela. E eu ali pedalando na quadra, pensando, falando, Deus, eu creio no Senhor, fala comigo e tal. E aí veio, Deus falou comigo. Que se eu quisesse mudança, Ele podia mudar a minha vida. Assim, no sobrenatural, só eu e Ele na quadra. Ele falou assim, aquela bíblia. Aí eu peguei a bíblia e fui desfoliar ela. E comecei a falar com Ele. Eu creio na sua palavra, fala comigo e tal. Tem uma passagem em Marcos que os discípulos, um pai estava com o seu filho sofrendo, demoniado. E o pai ouviu falar dos discípulos de Jesus. Foi levar essa criança até os discípulos. E chegando lá, os discípulos não conseguiram impelir, expulsar o demônio daquela criança. Aí o pai ficou furioso. Falou, não estou entendendo nada. Vejo testemunho, pessoas falarem. Mas para a palavra não ser escandalizada, Jesus Cristo veio no caminho. E de encontro daquela criança, Jesus foi e expulsou o demônio daquela criança. Aí em secreto, os discípulos foram, Mestre, por que nós não expulsamos o demônio daquela criança? Aí a palavra vem e diz que casca de demônio só pode ser expulsa através do genjunho da oração. No mesmo dia, eu comecei a genjuar. Já comecei, essa palavra é minha. Eu comecei a genjuar, não fui perguntar para pastor, não fui procurar ninguém. Foi aquela palavra que veio de encontro no meu coração. Eu comecei a genjuar. E eu comecei a ver as mudanças. Minha primeira libertação foi ruim e unha. Ruim e muita unha, fui liberta de ruim e unha. Era bem ter ficado preso sete anos, cinco no fechado e dois no semiaberto. Fui sentenciado dez anos e meio dia no tráfico. E o senhor me libertou com dois anos, cinco meses, seis dias e doze horas. Eu saí da cadeia. Aí quando o pessoal soube que eu estava na rua, ficou vários tempos a polícia na rua da minha casa, paisano, para ver meu dia a dia, que eu saí muito rápido. E eu entrei uma pessoa e saí outra.